Oi, pessoal, aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News, a gente está começando agora mais um episódio do Collab Publish News, dessa vez recebendo o Thiago Pavan, o Thiago ele é da DedaLog e tem uma solução interessante de logística para editoras, e a gente se presta nesse Collab Publish News justamente para trazer soluções para esse momento especial de crise, não só do mercado editorial, mas de todo o mundo, né? Thiago, super obrigado por ter aceito o convite, eu queria que você se apresentasse e dizendo como é que você chegou nesse mercado, que solução é essa que você tem para essa turma aí do mercado? Claro, obrigado, Léo, obrigado por me receberem aqui nessa live da Publish News, vou contar rapidamente como a minha história no mercado editorial para dar uma base, um pano de fundo para onde a gente chegou agora, eu tenho uma livraria, eu trabalho com uma livraria chamada Livraria 30%, que é uma livraria 100% online, ela já nasceu como e-commerce online, e a gente enfim, pegou força e acabou entrando forte no mercado na época que surgiram os marketplaces, a Amazon abriu o marketplace de livros em 2017, eu acho, há três anos atrás, e a gente por ter esse DNA tecnológico, nós que trabalhamos aqui, alguns de nós, nós somos programadores de formação, então a gente tem esse passado de tecnologia, então a gente se integrou nesses marketplaces rapidamente, como a Instante Virtual, a B2W, a Amazon, e através desses anos de operação, a gente criou uma série de métodos, processos e softwares que ajudaram a gente a agilizar todo o nosso fluxo de funcionamento de um e-commerce de livros, né, desde a forma como a gente armazena os livros, até a forma como a gente empacota, e a forma como a gente envia e se comunica com os clientes no pós-venda, então a gente ao longo de três anos desenvolveu uma série de coisas internamente, que fizeram com que a gente chegasse num ponto de alta automação e bastante tecnologia envolvida nesse processo inteiro. E aí no ano passado a gente começou a falar com algumas editoras aqui de São Paulo, que já tinham um site, um e-commerce, onde elas vendiam seus próprios livros, e algumas dessas editoras estavam com dificuldades de atender a demanda crescente de pedidos que eles estavam tendo nos seus sites online. Uma das primeiras editoras com as quais a gente fechou essa parceria foi com a editora Elefante, que é aqui de São Paulo, uma editora independente, que publicou um livro que ficou relativamente famoso no círculo dos independentes, que é o Caliban e a Bruxa. E nesse case de uso, esse é um dos primeiros serviços que a Deadalog presta, são dois serviços ao todo. O primeiro serviço é o serviço de logística, especificamente, que é o serviço onde a editora Elefante, por exemplo, ela já tem o e-commerce dela operando no ar com os livros à venda. O que a gente faz é a gente insere um códigozinho dentro da loja deles, que quando entra um pedido de um cliente no site deles, a gente, nosso sistema é avisado automaticamente, em tempo real, que um pedido do livro XYZ acabou de entrar e ele tem que ser enviado para um cliente no endereço tal. E aí, quando esse pedido bate aqui para a gente, a gente tem um estoque do editor Elefante aqui no nosso armazém, que fica em São Paulo. E com esse estoque, a gente, assim que recebe os pedidos, esse pedido entra no nosso fluxo normal da livraria 30%. A gente coleta os livros nas prateleiras, onde estão esses livros, a gente empacota ele, etiqueta eles do jeito que a gente criou e envia eles para o cliente final. Assim que o código de rastreamento desse pedido, já que todos os livros, os pedidos que saem daqui saem rastreados, esse código de rastreamento, a gente automaticamente se comunica com o site da editor Elefante e o cliente fica sabendo que esse pedido dele foi despachado e vai ser entregue nos próximos dias. Então, esse é o primeiro serviço, que é o serviço de logística da DedaLog, que é simplesmente operacionalizar a logística de uma editora que já possui seu site no ar. E a gente geralmente vende a ideia como um dos principais motivos para trabalhar com a gente nesse fluxo. O primeiro, a gente consegue ter uma escala, vou contar um caso que aconteceu com o Elefante, quando a gente estava começando a trabalhar com eles, eles fizeram um pré-lançamento no site, que foi bastante interessante desse livro aqui, chamado Dibala em Prosa. Esse livro, eles venderam, se não me engano, uns 350 exemplares na pré-venda do site, antes de terem impresso esse livro na gráfica. E no dia que esse livro chegou da gráfica aqui na nossa livraria, eram, sei lá, seis, sete horas da noite, tinham 350 exemplares que estavam prontos para serem enviados, 350 pedidos que tinham que ser feitos e enviados para os clientes que tinham comprado na pré-venda. Na estrutura que a editora Elefante tinha, na época, para lidar com os envios do site, eles iam demorar alguns dias para conseguir liberar esse fluxo de pedidos para serem encaminhados para os clientes. Aqui no nosso processo, os livros chegaram no dia, no dia seguinte, ao meio-dia, todos já tinham sido enviados e estavam num fluxo de entrega para os clientes. Então, a gente consegue atender picos de demanda, como, por exemplo, esse, que saíram, saíram dessa, da curva normal de pedidos que a Elefante tinha por dia ou por semana. E uma das outras grandes vantagens também é o barateamento do frete. Como a maioria das editoras e livrarias usam o impresso módico para enviar os seus pedidos pelo correio, apesar dele ser uma modalidade de frete relativamente barata, principalmente para lugares remotos do Brasil, a gente, por estar em São Paulo e pela nossa base de envio ser daqui de São Paulo, a gente tem uma série de transportadoras privadas, motoboys, como a Log, por exemplo, que a gente usa para fazer os envios que muitas vezes, 40% das vezes, esse envio que a gente faz por essas modalidades são mais baratas do que o impresso módico. Então, a gente acaba trazendo economia de custo de frete, que a editora pode ou repassar essa economia para o cliente ou aumentar sua margem quando está vendendo online, usando uma modalidade mais rápida e mais barata do que o impresso módico. Então, essas são duas grandes vantagens desse modelo, que é, a gente atende qualquer demanda, a gente empacota profissionalmente, etiqueta profissionalmente e tem todo um fluxo super profissional de envios e tem esse lance da economia do frete. A gente até, só o último detalhe, até nesses três anos operando, um dos lugares onde a gente opera muito é dentro da Amazon. No ano passado, a gente foi condecorado com o reconhecimento de uma das principais lojas que atua no marketplace da Amazon pelos nossos índices de, enfim, envios dentro do prazo, atendimento ao cliente. Então, a gente tem todo criado esse fluxo otimizado de logística. E o custo disso para as editoras é um percentual em cima da venda? Como é que é que você calcula isso? Não, o custo é um custo fixo. Agora que a gente está começando, pegando as primeiras editoras, a gente trabalha com o custo fixo nos primeiros três meses de R$ 2,90. Cada pedido que é enviado, cada código de rastreamento que é gerado aqui na logística, ela vai custar para a editora R$ 2,90, o que cobre os custos de armazenagem, cobre os custos de lidar com os, de fazer os pedidos, o custo da embalagem, o custo da etiqueta, a impressão da nota fiscal, todo esse processo, o nosso software que vê qual que é o melhor tipo de frete para oferecer para esse pedido, para economizar no frete, ou para ele chegar rápido. Então, custo R$ 2,90, você tem acesso a toda essa inteligência logística para cada pedido que sai daqui. O frete que a editora vai pagar é cobrado à parte, o frete não entra nessa conta, obviamente. E vocês lançaram um produto novo agora, que vocês estavam me contando antes. Exato. Esse novo produto surgiu meio que nessa necessidade da, com a pandemia do coronavírus, com as livrarias físicas fechando pelo Brasil inteiro, a crise do mercado, mais uma crise que o mercado está enfrentando agora. Então, a gente criou um serviço que vai um pouco além da logística, a logística está integrada nesse novo serviço, mas esse serviço é para, esse novo serviço é para atender as, principalmente, pequenas e médias editoras que ainda não possuem um site online, não possuem um e-commerce, ou que possuem um e não está operacional, ou está infeliz com o seu site atual, a sua loja. Então, a gente criou um serviço que funciona da seguinte forma, a editora interessada, ela precisa estar cadastrada na Metabooks ou no mercado editorial, que são duas plataformas que, se alguém ainda não conhece, deve muito conhecer, que são plataformas de gestão de metadados. O pessoal da Metabooks apoiou bastante a gente nessa, na criação desse novo serviço e funciona da seguinte forma, estando uma editora vinculada à Metabooks e ela não tem um e-commerce, a gente consegue, com um clique, a gente montou uma tecnologia que, com um clique, a gente consegue subir uma loja padrão, com carrinho de compras, com cartão de crédito e boleto bancário como pagamento, com cálculo de frete, com gestão de cupons de desconto, com afiliados, mas uma lojinha completa, um e-commerce completo, e ele automaticamente se sincroniza com os metadados da Metabooks, dos livros que essa editora tem. Então, digamos que, em uma hora, você tem uma loja operacional no ar, com todos os seus títulos com estoque zerado, que só vão começar a ser vendidos assim que essa editora manda para nós, aqui da Edalog, um mix dos seus produtos que ela quer vender nesse site online. Assim que eles mandam para nós via transportadora, ou como quer que seja, esses livros, eles chegam no nosso armazém, eles sobem para o nosso estoque, assim que eles sobem para o nosso estoque, eles são automaticamente sincronizados com essa nova loja online e começam a ser vendidos. E assim que cai uma venda nessa loja online, nossa logística já entra em ação e a gente começa a operacionalizar a logística dessa loja que a gente mesmo criou para essa editora automaticamente. Então, é um serviço para criar uma loja virtual para essas editoras cadastradas na Metabooks, que querem uma loja online e que ainda não têm ou que estão descontentes e que precisam muito se converter para o mercado digital, digamos assim. Tem uma pergunta aí da Tatiana Kelly, eu vou emendar uma minha na dela também. Ela pergunta se para o serviço anterior que você estava apresentando, além dos R$ 2,90, existe um valor fixo pelo armazenamento do livro no estoque de vocês. E eu aproveito para perguntar também do preço desse segundo serviço que você está apresentando agora, né? Claro. O custo de armazenamento, a gente faz uma conta, na verdade, porque uma das coisas que a gente quer evitar, claro, é que uma editora que tem um site no primeiro modelo de logística, uma editora que já tem um site e que venda cinco, seis pedidos por dia, a gente quer evitar que ela mande para a gente todo o estoque de livros que ela tem e entupa nosso estoque com 5 mil unidades, sendo que ela vende só cinco livros por dia. Então, o que a gente faz é a gente pede um mix inicial baseado em uma estimativa de quanto essa editora já vende, já sabe que vende ou espera vender. E no fim do mês, na hora que a gente vai fazer a cobrança dos R$ 2,90 por pedido, a gente faz um cálculo que é, a gente armazena gratuitamente três vezes o volume de pedidos que a editora vendeu no último mês. Ou seja, se no mês que fechou, no final de abril, digamos assim, a editora vendeu 500 livros, ela pode ter gratuitamente armazenado com a gente todo mês 1.500 livros exemplares no nosso estoque, que ela não vai ter nenhuma cobrança, a não ser os R$ 2,90 de cada pedido que saiu daqui. Se ela ultrapassar essa margem de segurança de estoque, digamos assim, aí ao final do período vai ter uma cobrança de alguns centavos por unidade, que agora eu não lembro exatamente qual que é o centavo, mas, digamos, cinco centavos por unidade que excede esse limite de três vezes o seu giro mensal. Esse é o modelo de preço do armazenamento, só o que extrapola é cobrado, senão fica dentro dos R$ 2,90. E quanto a loja operacional? A loja operacional custa os mesmos R$ 2,90 por pedido, só que esses R$ 2,90 são para a logística que a gente vai fazer de qualquer jeito, como nós faríamos para as editoras que escolhem o primeiro modelo. E nesse outro modelo a gente também cobra um porcentual do faturamento de cada pedido. A gente cobra, dependendo do faturamento da editora, entre 4% e 7% do faturamento que vem através da loja online, ele é cobrado direto no pagamento do cliente. Então é entre 4% e 7% do faturamento da loja, mais R$ 2,90 por pedido, que é o valor da logística. O Claudio também fez aí uma pergunta, na verdade algumas perguntas, ele pergunta se a DedaLog faz entregas para todo o Brasil, você falou aí de São Paulo, que tem um esquema especial, mas acredito que para o resto do Brasil você usa correios, talvez? Sim, a gente usa os correios como os correios atendem todos os municípios do Brasil, tem alguns municípios que as transportadoras privadas não atendem. Nesse caso a gente usa o correio, mas o que a gente tem falado muito é que como o mercado está muito acostumado a usar o impresso módico para envios, na modalidade de envio econômico, a mais barata possível, a gente sempre vai enviar com o preço do módico ou mais barato do que o módico. Então o seu custo de envio econômico vai ser igual ou menor do que o custo do impresso módico para qualquer lugar do Brasil, para onde a gente for mandar. A segunda pergunta dele, eu não sei se entendi muito bem, mas eu vou ler, talvez você consiga entender, porque, enfim, é a questão de você já saber, estar mais familiarizado com os termos. A gente ainda não tem integração com a Facilime nem com a loja virtual, mas o que a gente tem feito, assim que aparece um primeiro cliente interessado com uma plataforma nova, essa plataforma tendo os mínimos requisitos necessários para poder operar com a nossa plataforma, a gente cria uma solução que faz com que nosso sistema converse com essa plataforma, como é o caso da WordPress WooCommerce, que muita gente usa, a Wix, que tem bastante gente usando, a loja integrada, com cada uma dessas avais a gente já tem integração nativa e quem a gente ainda não tem, pode falar com a gente que a gente 90% das vezes vai conseguir criar uma integração para a sua plataforma. E uma coisa, Tiago, que tem ocorrido com frequência aqui nessas lives que a gente tem feito do Collab Publish News, a gente apresenta essas soluções, como o caso dessa segunda solução que você está apresentando, que cria a loja de uma forma muito fácil e a operação disso também muito fácil, mas é uma pergunta que foi recorrente nas outras lives que a gente trouxe esse assunto, é, eu não opero, não tenho uma loja virtual, eu não atuo na internet, meu negócio é uma loja de tijolo e argamassa. Como é que eu faço para chegar até esse meu coleitor, até esse meu cliente que está acostumado a saber que eu tenho uma loja, uma loja física, vocês trazem algumas dicas também para que os livreiros, para que os editores, no caso, consigam encontrar esses seus leitores e tenham um tutorial que seja para ajudar nesse sentido? Olha, eu costumo, enfim, eu costumo falar uma das outras, além de atuar na área no mercado editorial também, eu trabalho com cinema, eu sou produtor de documentários e são relativamente parecidos essas duas indústrias, a indústria do entretenimento audiovisual e a indústria do mercado editorial, com algumas diferenças, sendo que uma das principais diferenças é que o mercado do audiovisual, ele já hoje em dia está bem cheio de intermediários, prestadores de serviço, que atuam ao longo de toda a cadeia e são vários intermediários ao longo da cadeia inteira do audiovisual, o que facilita a criação de conteúdos profissionais ali no final da ponta, por ter essa multiplicidade de prestadores de serviços e intermediários ao longo da cadeia toda do audiovisual. No mercado de livros, por mais que seja um contrassenso você falar que, você pregar que existem poucos intermediários, que você acha que deveria ter mais... Eita, travou para mim aqui. Estão me ouvindo, Thiago? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu acho que eu caí. Thiago, você está aí? Eu acho que o Thiago caiu, na verdade, quem tinha caído era ele. Thiago? 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 Tiago, você está aí? Está parecendo que eu estou na mesa branca. É, pessoal, o Tiago desapareceu. Tenho um pouquinho de paciência aí que a gente está tentando resolver aqui, tá? Eu estou conversando com ele por outro canal. Tem que ter uma pergunta do Carlos. Espero que ele volte para a gente responder. Só um minuto, pessoal. Posso cantar. O que você quer que eu cante, Carlos? Ai, ai. Pessoal, eu vou me tirar aqui da tela só um minutinho. Quando ele voltar, eu volto aí. Vocês não saiam daí, não, tá bom? Tá bom. Tudo normal de novo, né? Oi? Está me ouvindo, Tiago? Você está me ouvindo? Eu estou, sim. Ah, então pronto. Então, acho que eles também lá devem estar nos ouvindo também. Acho que caiu aqui a minha internet ou a sua, não sei muito bem, mas estamos de volta. Eu esqueci o que a gente estava falando, que me deu um apuro aqui. Eu não sei onde o pessoal parou de ouvir, mas o que eu estava falando é nessa função da editora. A gente querendo criar um serviço com essa gestão de logística ou gestão da presença online via e-commerce e colocando a editora como o editor e o editor na função de fazer o que eles fazem muito bem, que é gerar demanda por conteúdo. No sentido de que, principalmente pequenas e médias editoras que têm um perfil de publicação bem específico, que conseguem, enfim, ter perfis que agregam pessoas, que criam clubes, que criam perfis de consumo muito bem determinados, essas editoras têm um potencial muito grande de marketing para conseguir gerar demanda em cima dos seus livros. Tendo um site online é super importante, não para atravessar a cadeia do livro, não para vender o livro muito mais barato e acabar com as livrarias, mas principalmente porque, pensando na gestão dos metadados, por exemplo, você consegue, nesse sistema, garantir que você vai ter uma vitrine com os seus produtos, com todos os seus metadados que você criou, com muito esmero nessa loja, as pessoas vão poder ver todo o perfil, vão poder ver a sua loja, o seu perfil de marca nessa loja, com o seu catálogo, todos os livros um do lado do outro, e não necessariamente essas pessoas vão adquirir os seus livros do seu e-commerce, da editora, mas você vai criar uma demanda, vai criar uma visibilidade para o conteúdo que essas pessoas podem ou converter em vendas na sua própria loja online, ou ir procurar seus livros em outras livrarias, online, onde quer que seja. Então, você está criando uma demanda, criando uma marca online, e a partir disso, com o seu perfil de público, o seu perfil editorial, você consegue, através de ferramentas que hoje em dia são gratuitas, como criar um perfil no Instagram, criar um perfil no Facebook, se conectar com as pessoas diretamente através do Twitter. Toda editora tem o seu perfil bem estabelecido, principalmente as pequenas e as médias. Use, pense nesse perfil, e use ele para criar esses clubes de leitores, não propriamente ditos clubes, mas clubes no sentido de agregar comunidades de leitores em torno dos temas que você trata, digamos assim. O Carlos fez aí uma pergunta, ele aproveita que você vem do mercado audiovisual, e diz que nesse mercado específico, o modelo de assinatura já é uma realidade, deve crescer muito com essa crise. No mundo dos livros, há opções de assinatura de e-books, audiobooks, e mesmo nos clubes de livros físicos. É possível uma comparação? Como você vê a assinatura no mercado de livros? Olha, eu acho... Eu tenho conversado, eu conversei recentemente com o pessoal, com a Mari, da Storytel, a gente está até planejando fazer um trabalho juntos de um documentário em forma de áudio. Eu tenho acompanhado bastante esse crescimento da Storytel lá fora, os podcasts vindo com muita força, mas tem uma coisa que não tem como comparar no mercado audiovisual e no mercado de livros, foi que a demanda por conteúdo online no Netflix, as plataformas online chegaram muito forte no mercado audiovisual, em questão de cinco anos, de cinco anos para cá, são as grandes geradoras de conteúdo, são as grandes financiadoras de conteúdo, são o último filme que eu produzi, por exemplo, Democracia em Vertigem, era um filme da Netflix. A gente não conseguiria ter feito esse filme pela dimensão dele, pelo financiamento, se não fosse o Netflix. Então, o modelo do mercado audiovisual, nos últimos cinco anos, mudou radicalmente para o consumo do conteúdo na forma digital. Ainda mais agora, traçando os paralelos entre as duas indústrias, na indústria do audiovisual, de filmes independentes, por exemplo, os festivais são muito importantes, que estão todos sendo cancelados agora, já o que está acontecendo aqui no Brasil com os festivais literários, que são muito importantes para algumas editoras pequenas e médias, que fazem seu marketing lá, que vendem seus livros lá. Então, o mercado audiovisual sofreu essa disrupção e caminhou para o conteúdo totalmente, o conteúdo que é absorvido todo online, e é uma coisa que no mercado editorial não pegou. O e-book, a curva de crescimento do e-book não caminhou conforme se previa há 10, 15 anos atrás. Então, o mercado de livros ainda depende muito do físico, do livro físico para existir. Então, por isso que a tag livros, por exemplo, o clube de assinaturas, é uma coisa muito legal, muito interessante, é um modelo que está dando super certo, mas depende, obviamente, do livro físico existir. Uma das coisas que a gente tem conversado com a Storytel é, ao invés de criar livros em forma de áudio, ou seja, narrar um livro que foi escrito pensando num livro físico em forma de áudio, a gente tem pensado mais em criar conteúdos em forma de áudio que são pensados primeiro como áudio, como podcast, como uma narrativa em forma de áudio, e que não tem uma relação com nenhum livro físico. Então, a relação entre, será que um documentário em áudio publicado na Storytel pode ser chamado de livro? Você perde completamente essa semelhança entre o que quer dizer a palavra livro. O Sérgio pergunta se gostaria de saber se nesta livraria consigo integrar com distribuidoras como a Catavento. A gente não entrega... Um dos motivos, uma das premissas de operar essa loja online da editora é que a gente controle o operacional dela através do serviço da Deadalog de logística. Então, a não ser que essa distribuidora mande para nós esse estoque de livros que você quer vender nesse site, não tem problema. A gente não tem uma integração direta, a gente nunca conversou com nenhuma distribuidora para fazer uma integração direta com a distribuidora, para a distribuidora nos servir para atender você, editora. É uma coisa que, enfim, teria que ser... Teria um personagem a mais para conversar nesse triângulo que a gente não explorou esse lado ainda, não. A Laila faz duas perguntas. Ela pergunta se funciona com Google Analytics e também se a loja é responsiva. Ela funciona com Google Analytics, se você tiver um login no Google Analytics, você consegue colocar o código de acompanhamento nessa loja e todos os acessos dela vão aparecer no seu Google Analytics. E ela é responsiva, o design dela é pensado mobile first, ela é, enfim, funciona no celular. Na hora que a gente acabar a transmissão aqui, eu posso até mandar um link de uma loja modelo que ainda não está no ar, mas que vocês podem ver como que é um modelo padrão dessa loja que sobe. Que é uma loja que a gente fez uma parceria com a Planeta, com a editora Planeta, que resolveu criar uma loja online com uma parte do catálogo deles, que vai entrar no ar na quinta-feira agora, e eles vão usar um sistema de afiliados dentro da nossa plataforma para fazer com que as livrarias físicas que estejam fechadas consigam trazer clientes para essa loja que a Planeta criou e ganhar uma porcentagem alta, se não me engano, são 15% da venda que for convertida nessa loja, que nós da DedaLog que vamos operacionalizar para a editora Planeta. Isso deve sair na quinta-feira. Isso é uma notícia para a gente, hein? E, Tiago, eu vi que você está aí, conta para a gente tudo depois. E, Tiago, essa solução, tanto a solução anterior, que você apresentou anterior, ela já existe e é uma solução permanente. Essa outra solução que você está apresentando aqui agora é uma solução que foi criada, você já disse isso, foi criada de forma emergencial nesse momento de crise, mas ela vai ter perenidade, ela vai ficar depois, ela permanece. Vocês vão continuar oferecendo isso depois? Permanece. A gente, enfim, aproveitando essa... Aproveitando que talvez exista essa nova onda de conversão para o e-commerce, para o mercado online, a gente quer aproveitar e tornar isso um serviço perene que ajude essas editoras a terem uma... Enfim, a criarem uma presença online se ainda não criaram e que continue funcionando mesmo que a quarentena acabe, mesmo que, enfim, tudo aconteça. E lá no galpão de vocês, como é que está sendo o trabalho? As pessoas, obviamente, estão lá trabalhando de alguma forma ou de outra. Vocês tomaram, evidentemente, medidas de precaução para isso, né? Vocês estão dividindo em turnos? Como é que está funcionando isso lá? A gente tem feito uma divisão de turnos. A gente tem uma das vantagens da gente ter um sistema automatizado com vários processos que logísticas geralmente possuem, que a gente não possui, que a gente automatizou seja com software, com tecnologia, a gente consegue, a gente tem uma taxa de... O número de pedidos que a gente via por dia depende de muito pouca gente funcionando no nosso operacional. A gente consegue funcionar no nosso operacional todo, hoje em dia, com turnos, com duas ou três pessoas só trabalhando. E são duas ou três pessoas que ficam fisicamente separadas. Elas têm funções específicas dentro do estoque, que têm a parte de coleta dos livros no estoque físico, no armazém. Têm a parte de separação dos pedidos, impressão das etiquetas e montagem dos pedidos. E têm a parte de empacotamento dos pedidos e despacho para as transportadoras. Então, a gente, tendo esse nível de modularidade, a gente consegue fisicamente separar cada uma, uma pessoa só cumprindo cada uma dessas etapas, sem contato com outras pessoas. Então, a gente, enfim, por esse motivo, a gente conseguiu criar um clima de segurança higiênica aqui na segurança sanitária, aqui no armazém. E você, pessoa física, como é que está lidando com isso? Olha, apesar de todo o lado trágico da história, ela abre, enfim, ela aguça esse sentimento de buscar alternativas, de buscar soluções, buscar resolver problemas de uma forma inovadora. então, apesar de tudo, tem um pingozinho, uma coisa bem lateral, que é essa coisa desafiadora de tentar levantar, levantar das cinzas, dos cacos, e encontrar soluções para que as coisas funcionem. Então, isso ajuda a manter a sanidade mental, com certeza. isso aí. Bom, pessoal, as minhas perguntas eram essas, Thiago, você tem mais alguma consideração, algum assunto que faltou a gente tocar? Cara, eu acho que não, a gente tem um site, o dedalogue.com.br, lá tem a, quem está interessado em trabalhar com a gente, pode, enfim, cadastrar o e-mail, a gente vai entrar em contato em breve, marcar uma ligação para explicar um pouco melhor, enfim, a gente está disponível para atender, principalmente, para edituras que estejam fora de São Paulo e que estejam mais ainda impactadas com interrupção logística, com os preços crescendo, os correios entrando nesse ritmo de privatização e com possibilidade de não existir mais um impresso módico daqui a um, dois anos, essas editoras têm que se preparar, as livraias têm que estar preparadas para esses cenários disruptivos de funcionamento e de logística. Então, fale com a gente, a gente vai atender todo mundo conforme a ideia. O Bruno colocou aí nos comentários o site, como você acessa ou quem estiver interessado em saber mais informações. Já queria, então, te agradecer, lembrando que o Collab Publish News a gente tem encontros duas vezes por semana, sempre às terças e sextas, aqui pelo Facebook do Publish News, e sempre trazendo para vocês pessoas ou empresas que estão pensando em soluções para minimizar essa crise por conta da Covid-19. Tiago, superobrigado, espero encontrar você muito em breve, pessoalmente, a gente se conheceu, acho que na Flip, não foi? Foi, foi isso. Espero te encontrar, pessoalmente, te dar um abraço, porque está faltando isso, estou sentindo falta de abraçar as pessoas. Obrigado, Léo, obrigado a todo mundo que assistiu, foi um prazer, a gente se fala. Tchau, gente, obrigado, viu? Até logo.